E aí, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, agora que a gente terminou a série de Little Nightmares, tô naquele limbo existencial tentando entender ainda, porque o jogo foi muito bom. E como vocês estão vendo aqui, tô na minha Steam e eu queria saber o que vocês querem que eu jogue agora. Vocês querem que eu termine a série dos vídeos que eu já comecei, tipo, de Gears of War 4, de BF3, vocês querem que eu termine essas séries que eu já comecei aí no canal? Ou vocês querem que eu vá pra outros vídeos, pra uns jogos mais atuais? Eu quero que vocês me ajudem agora. Ou vocês querem que eu faça um meio a meio, eu termino os vídeos que eu comecei, mas eu também jogue alguns jogos mais recentes. Eu preciso da ajuda de vocês agora, porque tudo vai depender do feedback de vocês aqui. Então, eu tenho alguns jogos aqui que eu ganhei, que o pessoal da live me mandou pra mim, que assiste a minha live, ou que eu ganhei em sorteio. E eu queria mostrar também pra vocês, se vocês querem que eu faça a série de algum desses jogos. Basicamente é isso, eu vou mostrar aqui minha lista de jogos e eu quero que vocês me falem. Vocês querem que eu termine os jogos que eu já comecei aí no canal? Ou vocês querem que eu deixe um pouco de lado e foque em uns jogos mais recentes? E se foram os mais recentes, quais? Deixem aí nos comentários. Ou se vocês querem um meio a meio disso tudo. Tanto os jogos que eu comecei, como os mais recentes também. Aí vocês têm que deixar tudo isso nos comentários, mas por favor, me ajuda. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu acho que é basicamente isso. Vou passar aqui a listinha, tirar minha web, pra vocês verem. Então, é isso. Eu sei que Gears of War 4 eu vou terminar. E Battlefield 3, eu acho que provavelmente eu vou terminar também, porque aí eu quero ir pro 4. Depois do 4 ir pro Hardline e do Hardline gravar o 1. Tem o Call of Exiles também, né? Vocês não falaram mais nada se vocês querem que eu continue a série. Então, vocês precisam me avisar tudo. Tem alguns jogos aqui que eu quero gravar também, como The Forest. Esse The Seavet eu tô quase gravando. Eu preciso do feedback de vocês pra eu me organizar, entende? Porque se eu começar a gravar vários jogos assim, eu vou ficar perdido. E eu achei que ficou muito melhor eu gravar vários jogos, um jogo de uma vez. E entre esse meio tempo, postar um vídeo ou outro de outro jogo pra não ficar tão massivo, só um jogo. Eu achei esse jeito melhor do que ficar postando cada dia 3, 4 vídeos de jogos diferentes. Então, tô mostrando aqui pra vocês. Aí vocês deixam nos comentários quais vídeos vocês querem que eu jogue, tudo bem? E se querem que eu continue com os que eu já comecei. Faz esse meio termo. Por exemplo, se eu postar 4 vídeos por dia, 2 vídeos vão ser de jogos mais recentes, e os outros 2 podem ser de uns jogos mais antigos. Entre aspas, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí, é isso aí, ó. Tenho esses jogos aqui. Alguns jogos bem zoadinhos que eu ganhei em sorteio. Então, é isso aí. São esses jogos que eu tenho. Se você não ficou muito rápido, dá uma pausa e dá uma olhadinha com calma. Seja carinhoso comigo. E me avisem aí. Eu tô pensando também em fazer uma série de Call of Duty. Eu sei. Eu não gosto de comprar... Desculpa. Eu não gosto de baixar jogo pirata, mas... Tá difícil comprar jogo. Cara, eu não tô comprando mais nenhum jogo. O último jogo que eu comprei eu me arrependi, porque ele nem lançou ainda. Vai demorar pra eu lançar. Eu gastei dinheiro que eu não podia. Enfim. Me avisem. Sobre tudo isso que eu falei. E se vocês também apoiam uma saga. Não é nem séria. É uma saga de Call of Duty. Eu vou jogar desde o 1. Vou jogar todos os que tem disponível pra jogar pra PC. O 1, o 2, o 3. E Modern Warfare e todos os que tiver. Então, esse é um vídeo. É só um feedbackzinho perguntando o que vocês querem. Pra eu poder me organizar e postar tudo bonitinho. Se vocês quiserem também me adicionar na Steam, tá aí. A gente pode combinar de jogar alguma coisa e tal. Então, valeu. E é nice.